E olha, agora a gente já vai começar o nosso programa falando de turismo acessível, um assunto que vem crescendo bastante com o passar dos anos e que agora entra em pauta nessa alta temporada, inclusive porque o Ministério Público aqui de Santa Catarina lançou uma cartilha falando sobre a acessibilidade e inclusão no lazer e no turismo. É por isso que aqui ao vivo comigo está a doutora Ana Luíza Schlichting, coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, do terceiro também setor do Ministério Público de Santa Catarina, a doutora Ana Luíza já vou dizendo boa tarde para você, desejando as boas-vindas ao ver mais e já te pedindo. Doutora, o que significa acessibilidade no turismo e no lazer? Boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, fico muito satisfeita de ter a oportunidade de a gente conversar a respeito desse assunto que é tão importante para toda a sociedade e que por muitas vezes acaba sendo invisibilizado. Na verdade, acessibilidade de maneira geral é a situação de a gente ter todos os espaços possíveis de trânsito e de acesso a todas as pessoas, sejam elas pessoas com deficiência, pessoas idosas, que transitoriamente por alguma razão tem alguma limitação física ou outra limitação que não consiga acessar os espaços. O Ministério Público há muitos anos já trabalha com esse assunto que é a acessibilidade, né? Os promotores e as promotoras de justiça de todo o Estado recebem muita demanda, muita denúncia de espaços que não são acessíveis. Mas o que acontece? Via de regra, a gente acaba pensando no básico, né? Tornar a rampa do hospital acessível, ter um órgão público que permita que uma pessoa com deficiência acessa. Mas, na verdade, as pessoas com deficiência, elas não querem apenas sobreviver. Elas precisam usufruir de todos os espaços que as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência também usufruem. Então, foi por conta dessa razão que nós pensamos em afunilar um pouco a atuação na área de acessibilidade para trazer esse destaque, chamar a atenção de toda a sociedade a respeito disso, né? Que as pessoas com deficiência precisam também ter direito ao azer e ao turismo e não apenas precisam de uma rampa para ingressar no hospital quando for necessário. Bacana. Agora, conta pra gente, doutora, essa cartilha, ela foi lançada no final do ano passado, né? Já começa a ser colocada e distribuída pelo Estado de Santa Catarina a partir desse ano. Ela está disponível pra quem? Daqui a pouquinho a gente vai colocar imagens na tela ali, com também a cartilha em si, né? E aí explica pro pessoal de casa como que eles podem ter acesso a essa cartilha. O Ministério está disponibilizando ela também pelas cidades? Eu sei que já está em Florianópolis. Conta pra gente um pouquinho, doutora. Sim. Em novembro, nós fizemos um evento de lançamento da cartilha, né? Tivemos várias palestras, o envolvimento de um público bem diversificado para tratar do assunto. E lá naquele momento, a gente já começou a discutir a respeito dessa temática e apresentamos a cartilha. A cartilha, ela foi desenvolvida de uma forma bem democrática para que ela possa atender diversos públicos e diversas pessoas que tenham interesse no assunto pelas mais variadas razões. Então, desde um arquiteto e um engenheiro que vão trabalhar em algum empreendimento e que precisam ter esse direcionamento básico das normas que eles precisam seguir de acessibilidade em um determinado local, até comércio, atendentes que trabalham com turismo e lazer e que muitas vezes não têm nem a informação de como lidar com as pessoas com deficiência num atendimento. O que uma pessoa cega precisa, de que forma abordar, né? De que forma não ter um atendimento que nós chamamos de capacitista, que é preconceituoso em relação à pessoa com deficiência. Então, a cartilha, ela aborda diversos aspectos que são necessários para esse atendimento no turismo e no lazer. Então, a gente traz noções do que é acessibilidade. Nós tentamos, né, pontuar esse assunto de uma maneira que seja possível sensibilizar realmente a sociedade a respeito do porquê que os espaços precisam ser acessíveis, falamos das normas técnicas e também orientações práticas a respeito do atendimento para esse grupo de pessoas. Essa cartilha, ela já está disponibilizada no formato online, no endereço eletrônico do Ministério Público e, além disso, existem versões físicas. Então, nós já distribuímos para alguns órgãos, algumas entidades que têm alguma relação com essa temática, mas ela também está disponível no Ministério Público. Então, tanto um particular, né, uma pessoa que tem interesse pode mandar e-mail para o Ministério Público lá por meio do site para conseguir ter acesso à cartilha física, como também, né, alguma entidade, algum hotel, alguma empresa que precise desse material, também é só contactar o MP para a versão física. mpsc.com.br é o site que o pessoal pode entrar ali e já vai conseguir a disponibilização dessa cartilha e o acesso a ela que a gente colocou imagens aí na tela e vai colocar daqui a pouquinho de novo, doutora? Para mostrar um pouquinho do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Doutora, eu estava vendo que na cartilha, inclusive, a gente tem algumas informações sobre o número, né, de pessoas com deficiência aqui no nosso estado. São mais de 400 mil pessoas. São dados aí do último ano, né, do ano de 2023. Mais de 400 mil pessoas com deficiência aqui no nosso estado. Como que a gente pode fazer para melhorar a acessibilidade no turismo, começando pelo estado de Santa Catarina? Sim. É, o número é bastante alto, né, e uma coisa que nós costumamos mencionar para provocar reflexão é, onde estão essas 400 mil pessoas, né? É muito comum que se diga, ah, mas eu não vejo tantas pessoas com deficiência no cinema. Ah, é preciso de tanta vaga de estacionamento. A verdade é que, por conta de tantas dificuldades para acessar os espaços, muitas dessas pessoas acabam se estimulando a frequentar os mesmos lugares que nós frequentamos. Então, 400 mil pessoas é muita gente, né, que precisa ter acesso a esses espaços e que não está conseguindo. As atitudes, elas não são grandiosas. Todo mundo tem condições de fazer a sua parte quando nós falamos de acessibilidade, né? Então, desde a pessoa que tem a preocupação lá com a calçada, o dono do hotel de cumprir as condições, o dono de um estabelecimento, de ter cuidados básicos do gênero, restaurantes e tudo mais. E vou dar um exemplo que é muito comum. Mesas, muitas vezes, estão de uma altura nos restaurantes que a pessoa com a cadeira de roda não consegue sentar. Então, não é uma coisa com custo alto, né? A pessoa cega, que às vezes chega no restaurante e ela não tem acesso a um cardápio em braile, ou então, o acesso ao cardápio digital que permita que lá, por meio do sistema que existe, consiga fazer a leitura, né, e fazer a transição por meio de áudio. Então, são detalhes, né? São pequenas coisas. Um cinema, um teatro, que às vezes não tem lá um intérprete, um tradutor, que daí impede que as pessoas cegas ou outras pessoas consigam compartilhar daquele espaço de lazer. As praias, né? Nós temos exemplos já, Balneário Camboriú é uma referência de ter lá a rampa e ter algum tipo de... Tem as cadeiras anfíbias, tem outras formas que permitem que a pessoa com deficiência também tenha acesso à praia. Uma coisa que nos preocupa é que Santa Catarina é um estado que é conhecido pelo turismo, né? Tem gente não só do Brasil, como do mundo inteiro que vem aqui pra Santa Catarina. E, na verdade, nós não conseguimos... Nós acabamos excluindo um grupo populacional muito grande desses espaços, né? Algo que deveria incomodar. E que, na verdade, quando nós não convivemos com uma pessoa com deficiência, quando nós não somos uma pessoa com deficiência, muitas vezes esse assunto acaba não sendo observado no nosso dia a dia, né? Não se percebe o quanto isso é incômodo e o quanto isso deveria nos incomodar pra que a gente pudesse realmente se empenhar pra que a situação e a realidade fossem diferentes. Bacana. Doutor, aqui em Blumenau a gente tem até a primeira secretaria de inclusão da pessoa com deficiência, a primeira secretaria do Estado de Santa Catarina e do Sul do Brasil. Então, é um assunto que a gente sempre busca trazer aqui pra nossa região porque ele é um assunto muito forte aqui na nossa cidade e na nossa região. E aí, então, a partir desse lançamento, a partir desse ano de 2024, o Ministério Público de Santa Catarina tem ações a serem desenvolvidas durante todo esse ano nesse sentido de propagar ainda mais essa cartilha, propagar ainda mais essas informações e um turismo e um lazer também mais acessível? Sim. O Ministério Público, na verdade, em muitos momentos, o nosso trabalho acaba sendo bem de formiga, realmente, né? Tem promotores e promotoras de justiça por todo o Estado e agora, individualmente, todo mundo vai disseminando e tentando sensibilizar os gestores, os empresários a respeito dessa temática. Nós também atuamos apurando denúncias. Então, o Ministério Público recebe uma denúncia que o estabelecimento está irregular e a gente tem que investigar, instaurar um inquérito civil, outro procedimento pra apurar a situação. Mas nós não queremos trabalhar apenas dessa forma. A nossa intenção é, realmente, disseminar a informação, sensibilizar as pessoas, buscar parceiros interessados na iniciativa privada, órgãos públicos, prefeituras que tenham essa preocupação com a temática, pra que a gente consiga, realmente, mudar essa realidade no nosso Estado. Bacana, doutora. Muito obrigada pela tua participação, pelas tuas informações. mpsc.com.br é onde o pessoal de casa pode acessar o site a partir de agora e encontrar ainda mais informações sobre essa cartilha que o Ministério Público disponibiliza de forma online e deve disponibilizar em todo o Estado, então, durante esse ano também, de forma física, né? Pro pessoal dos comércios, enfim, né, doutora? Desde já, eu agradeço a tua participação, a tua disponibilidade de estar conosco no Ver Mais nessa tarde. Muito obrigada, agradeço o convite. E nós estamos à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida mais pontual a respeito desse assunto, é só buscar o Ministério Público. Obrigada, doutora, mais uma vez. Uma ótima tarde pra você.